O que é isso? O que é isso? Isso é Essas cadeiras aqui tem 160 anos Isso aqui é uma raridade Foi da avó da minha mãe Que madeira é essa? Esse é jacarandá com couro É um pandeiro Isso aí, aquele couro grosso Isso aí, vamos lá mostrando umas coisas aí Estamos chegando só Isso aí Aqui é a fortaleza Ah, fortaleza Você falou onde dormia lampião É, eu dormia lampião Não é verdade mesmo? É verdade Pico lampião Aqui que não acompanha agora Ah, bom É, aqui é uma estratégia Estratégia é Eu olho aqui, ó O observatório O observatório, tá vindo aqui, ó Opa Ó o gado lá pastando Você vê tudo aqui É, todo movimento aqui eu vejo E se tiver algum malfazível Você já identifica Estou vendo tudo aqui, ó Isso aí Aqui é alto, né? É alto, né? Olha, vem muita coisa Lá Aquela serra ali É onde vai estimular Do meu sítio ali Isso, olha Aí Então Aqui É outro observatório Quem vem na ladeira Você já identifica Qualquer coisa que É, rapaz Qualquer coisa que tiver Do alto assim, ó Vou dar um zoom aqui, ó Barragem Barragem Um metro e quarenta Largura a parede Um metro e vinte Olha Aproximadamente Doze metros de profundidade É aquele Aquele buraco ali da lagoa Da barragem Da barragem É, da barragem Aproximadamente Doze metros Doze metros De fundura É É água Esse curral foi feito 1920 Todo feito de pedra Caramba Zé Ernesto que fez Zé Ernesto que fez Ele ainda mantém a água Apenas eu fui só reformar ele Aqui da pavia ladeira Vou dar um zoom aqui, ó Bem de perto aqui E vai olhar pra casa do doutor E vai olhar pra casa do doutor E vai olhar pra casa do doutor Doblez na frente Ah Pode subir Francis Na frente doutor Ixi rapaz Aqui Quer dizer que o Lampião Ficou escondido aqui Lampião ficou muito escondido Aqui Não tinha como Como achar o homem Pegar o homem aqui não Ah Beleza Vento forte aqui Vento forte Parece que vai ir avião É Parece que é Essa chuvada de hoje Olha rapaz Aqui Lá na montanha Ali Tive com binóculo Aqui Já vi ali Aqui Ele sinta ali Aqui Antônio De francisco Na época No tempo Do cangaço Um cara Com binóculo Ele via Todos os movimentos Aqui O cara Rapaz Que beleza É melhor do que morar Na cidade Aqui Mil vezes Ainda vou observar É Aqui Toda a segurança Para o rei do cangaço É Em cima Dessa casa Olha as paredes Olha a casa Casa antiga Aproximadamente Quarenta centímetros De largura E largura As paredes Esse lado E esse aqui Até quem vem chegando Ali Todos os anos Tem chegando Alguém Os observatórios E para baixo Também Estão chegando Os visitantes Chegando na hora Do rancho É a hora De hangar É A gente vai chegando A gente vai chegando Na hora De dormir Também É Foi aquele processo Que a gente estava fazendo No motor Ali a ração Para eles Aqui você Cria abelha Também? Não O pessoal cria aqui Mas ele não trabalha Para ver não Só peixe Peixe E galinha Caipira Dá para criar galinha Tem galinha É Isso é um campo de capim Tudo irrigado A frente Você está vendo Eu vi um plantio de capim Eu pensei que era cana É capim É Precisa Zé Ernesto morou Com os anos Morou Morou aqui Que é um paraíso E morreu aqui Morreu lá Nesse extremidade aqui Direto Eu me lembro Ele morreu Morreu do coração Ele era muito Trabalhador Infarto Ele gostava De pegar No serviço Pesado Era Ele era assim É Que é uma beleza Fazenda Pé da Natal Quando eu ensino O povo Eu fiz Eu fiz Uma lembrança Uma recordação Aqui É Aqui na recepção Agora vamos Pou um café Né Vamos Vamos filmar Galinha Caipira Galinha Caipira Aqui é a galinha Caipira Então Olha lá Aqui daqui você Ah sim 60 galinhas Caipira 60 galinhas 60 Rapaz Tem um morto O que é que é aqui Bê Peraí É uma longa Pica no chão Hum 60 galinhas Caipira É Olha rapaz Isso cresce Não ia pra outra Cresce de pra outra E Chico não dá trabalho A você não Chico tá na hora Chico é um É um bom funcionário Eu conheço Chico Desde A gente era criança Moleque Olha o galho Lá do cercado Tá vendo Tá vendo O caminho deles Deu um zoom ali Ah deixa eu ver Aqui Em cima do banheiro Aqui ó Ali Ó Tá vendo Ó Olha o caminho Ele vai Vão saindo de Itamata Tá vendo É Hora de comer É Vão vindo de um De um Dois em dois Espalhado Nem Não Quando der essa hora certa Quatro Cinco horas Pra cinco meses Estão chegando Ah tem o menino lá É Tem o menino lá É É o filho do Chico É né É É o Fabinho O bezerrão daqui Daqui você vê Ó Ó Ó É Cadê ele O filho do Chico Ó lá Ele tá acompanhando Ele tá nesse setor aí Ó Ele tá aqui Ele se encobriu Por trás do cajueiro Vai aparecendo Ó Ó Porque tem um gado aí Que é novato Aí só Só vem Se for Rebanhar ele Eles É É Que não é bem acostumado É Molecão já Faz Tá faltando só o cavalo Tá fazendo Tá pra chegar né É Molecão se habitar na cidade Fazendo o que não presta O que é aqui É Mas estuda aqui né É Aqui tem escola né É Tem o ônibus que vai né Todos os dias Só que agora ele tá de férias né Esse grupo aí não funciona Só até a quarta série Ele faz a oitava É na rua Todos os dias ele vai pela manhã Tá bom Agora vamos ali tomar um café né Aqui é o sol É Aqui é A fortaleza Chega Gleidson 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 é doido É Tem um fogãozão desse Olha aqui ó Olha aqui ó O tempo rumo com o confusão E funcionando perfeitamente Opa pai Essa daqui não dá defeito tão cedo Não Esse aqui é um telefone Primeiro telefone Sei lá em Nova Floresta Ah aquele Era o famoso tijolão É Foi do Pai do Sérgio Severino Simão Foi de Severino Simão Primeiro telefone celular Olha rapaz Tem uma relíquia dele Foi dele Antena grande Aqui do tijolão Motorola Motorola Esse aqui é raridade Até hoje tá bonzão Tá zero Funcionando na medida Beleza né rapaz É Olha aí Que beleza Bom aqui é o Aqui é a cozinha né Da casa É Aí Aqui tem uma área de serviço né Área de serviço Área de serviço Fugão de carvão Aqui dá pra fazer um churrasco Uma festa Fugão de carvão Fugão de lenha Fugão de carvão Fugão de carvão É aqui é o forno de fazer bolo Fugão de fazer bolo né É aquele bolo caseiro É Isso aí Olha Olha Beleza Por aqui Tudo Beleza O que é isso? O que é isso? O cara morar num lugar desse é mil vezes melhor que na cidade Olha o Chico aí O Chico está no cocheiro Opa Chico É melhor que aquele servição É melhor que aquele servição que se fazia De pedreiro Com velho rombi É melhor que aquele servição que se fazia É melhor que aquele servição que se fazia É melhor que aquele servição que se fazia